Fala meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. Vamos trazer várias informações a respeito do auxílio emergencial. Informações importantíssimas, dentre elas tem pagamento hoje para os beneficiários do auxílio emergencial. Hoje também é o último dia para que você possa realizar a contestação. E vamos falar de um assunto que está rodando os quatro cantos. A volta do auxílio emergencial para R$ 600 e R$ 1.200 para as mães-chefe de família. Será que isso tem chance de acontecer? Estarei explicando tudo bem detalhadamente, até porque o ex-presidente Lula encontra-se lá em Brasília e eu vou trazer tudo bem detalhadamente para que você compreenda tudo da melhor maneira possível e não seja enganado, tá bom? E vamos agora para o vídeo. Porém, eu peço a todos vocês, se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp, lá no Facebook, para que as pessoas fiquem por dentro de tudo. Deixe também um like para fortalecer o canal e, se desejarem, nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo e também está aqui na descrição, beleza? Vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo. Eu peço a vocês, assistam até o final, pois eu trago informações preciosas para todos vocês, beneficiários do auxílio emergencial, beleza? Seja você do Bolsa Família ou não. A princípio, vamos falar agora dos beneficiários do auxílio emergencial, que tem pessoas que poderão realizar o saque no dia de hoje. Claro, aquelas pessoas que não fizeram as movimentações via bancos digitais, como pagamento de boleto e também Pix para uma conta de um terceiro. Se você nasceu no mês de maio, você recebe hoje, você poderá sacar no dia de hoje, dia 6, tá bom? E os demais, de acordo com esse calendário aí, você de junho, você de julho, tem todo esse calendário aí, já anote o dia que você poderá sacar. Entendido até aí? Agora vamos para a segunda informação de extrema importância. Então, meus amigos e minhas amigas, muita atenção neste momento. Hoje é o último dia para contestar o auxílio emergencial negado. Último dia, tá ok? A última lista de aprovados no auxílio emergencial foi divulgada no dia 26 de abril. Vocês lembram muito bem aqueles 206 mil novos aprovados. E a data breve disponibiliza 10 dias, 10 dias, para que você possa realizar a contestação. Dessa maneira, nesta quinta-feira, dia 6, é o último dia para que as pessoas que tiveram o benefício negado nesta última segunda-feira possam realizar a contestação. Então, pessoal, não deixem barato. Vão lá no site da Dataprev e tem uma abazinha azul com o nome Contestar. Você clica e realize a sua contestação, beleza? Agora vamos para um assunto muito importante. A volta dos R$600,00 e R$1.200,00 para as mães-chefe de família. Vejam só, prestem muita atenção. Vejamos a que ponto chegou a pressão para a volta dos R$600,00 e R$1.200,00. Lula vai pedir a Pacheco volta do auxílio emergencial de R$600,00 e R$1.200,00 para as mães-chefe de família. O próprio Lula vai falar com o Pacheco pessoalmente. Vejam só agora, pessoal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se encontrará com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco do DEM, lá de Minas Gerais. Nesta quinta-feira. A reunião está prevista ali às 10 horas, ou então na parte da tarde. E Lula levará ao parlamentar o pedido para que as parcelas do auxílio emergencial voltem a ser pagas no valor que foi fixado no início do ano passado. Vocês lembram muito bem o valor de R$600,00 e R$1.200,00 para as mães-chefe de família, que hoje está fazendo muita falta de fato, tá? Ao longo dos diversos encontros que teve com políticos em Brasília nesta semana, especialmente com alguns deputados importantíssimos, deputados com o nome lá em cima, vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados. Marcelo Freixo do PSOL, Alessandro Molon do PSB, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, é, Rodrigo Maia do DEM, o petista fez um apelo para que o benefício seja pago nos mesmos modos do ano passado. Essa reunião com esses deputados federais aconteceu no dia de ontem. No entanto, o entendimento de Lula é o seguinte, o fato do benefício não ter sido disponibilizado nos três primeiros meses do ano de 2021, janeiro, fevereiro e março, quando retomado em abril, ter sido pago um valor médio de R$150,00. Foram determinantes para o recrudenciamento da pandemia no Brasil, ou seja, a volta com força da pandemia no Brasil, porque as pessoas tiveram que sair para arrumar algum emprego, para dar de comida aos seus familiares, para comprar aquilo essencial para a sua casa. Por conta disso, o ex-presidente Lula tentará convencer Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, a fazer com que o Congresso Nacional vote um projeto para restituir o quanto antes o valor de R$600,00 e R$1.200,00 do benefício. Até o momento, o governo federal só pagou das quatro parcelas previstas para o auxílio emergencial, neste ano, uma parcela só. Só uma. Das quatro, só pagou uma. Então, daria sim para pagar ali a terceira, a quarta, com o valor mais gordinho. E vejam só o que diz a líder do PT. Com certeza, Lula fará esse pedido. Ele tem ciência de que o país só não teve maiores dificuldades na economia no ano passado e conseguiu conter um pouco a pandemia por conta do auxílio emergencial no valor de R$600,00 e R$1.200,00 para as mães-chefe de família. O fato de a pandemia ter explodido neste ano tem a ver, sim, principalmente com a redução do valor, o que fez com que muitas pessoas deixassem de ter condições para arcar a sua subsistência, disse ali a deputada Maria do Rosário, vice-líder, desculpa, vice-líder do PT. Eu tinha dito anteriormente que ela era a líder do PT. Ela hoje é a vice-líder do PT. Então, pessoal, entendam agora, de todas as formas. Não está confirmada a volta do auxílio emergencial para R$600,00 não, tá? Não está confirmado, não. Eu vejo algumas matérias, eu vejo alguns canais dizendo o seguinte, confirmado, presidente Bolsonaro assinou, vai voltar sim os R$600,00 na segunda parcela. Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. Não caiam nessa, não. Quando vocês forem ver um vídeo desse, vejam se tem alguma interrogação, porque às vezes é até uma pergunta. Muitas pessoas colocam, auxílio emergencial de R$600,00 vai acontecer? Aí botam a interrogação para que, como se fosse uma pergunta. E eu também já coloquei isso, para que vocês fiquem atentos no que está acontecendo no contexto. Então, o que está acontecendo no dia de hoje? Vários deputados, vários senadores, querem que o auxílio emergencial volte com o valor digno. Volte com o valor digno. Dentre eles, tem aí a figura do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, querendo ou não, como eu já havia mencionado aqui, ele já começou a fazer a sua campanha para 2022. Até porque, hoje, os beneficiários do auxílio emergencial é cerca de 45 milhões de pessoas. Quase um terço da população legível para realizar o voto. Então, pessoal, são várias pessoas legíveis para votarem no ano de 2022. Então, o ex-presidente Lula está correndo por fora. O presidente Bolsonaro também está correndo ali para conquistar votos já para 2022. E o ex-presidente Lula encontra-se, sim, lá em Brasília. Encontra-se em reuniões para pedir, tá, pessoal? Ele está lutando para conseguir que o auxílio emergencial volte a R$600,00. Não tem nada confirmado. Ele está lutando. Não quer dizer que por ele estar lutando que ele vai conseguir. Não, não quer dizer isso, não. Até porque os deputados e os senadores que já tinham ali em mente que o valor do auxílio emergencial deveria voltar para R$600,00, são todos eles da oposição. Todos eles que apoiam o ex-presidente Lula. Então, nada mais justo do que eles concordarem com a opinião do ex-presidente Lula. Entendido até aí, pessoal? Então, coloque na sua cabeça. Não vai ser na segunda parcela. Não vai ser, a princípio, na terceira parcela. Nem na quarta parcela terá um aumento do auxílio emergencial. Não, não. A princípio, vamos descartar essas possibilidades. A nossa realidade hoje é o valor de R$150,00, R$250,00 e R$375,00. E, e, existe várias pessoas que estão lutando para a volta desse auxílio emergencial de R$600,00. Estão lutando. Não confirmaram nada. É tanto que, se vocês olharem aí as matérias publicadas por jornais de oposição, eles dizem desta maneira. O presidente Lula está lutando. O presidente Lula está pedindo. O ex-presidente Lula está solicitando. Nem o próprio jornal está confirmando a volta dos R$600,00. Entendido, pessoal? Espero ter esclarecido a todos vocês. E estaremos, sim, acompanhando essa novela da volta dos R$600,00. Estamos ali também trabalhando para que o auxílio emergencial sofra uma modificação nesse valor, um aumento nesse valor, claro, de forma coesa, de forma correta e de forma verdadeira. Sem enrolação. Tranquilo? Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e ativem o sininho de notificações, porque assim que lançarmos o vídeo, você será notificado ou notificada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!